Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos por uma doica aqui. Eu tô com uma mudinha aqui de Goiabeira aqui. Você vê que ela já vem soltando as folhas lindas aqui. Então agora eu dei um reforço nela com a ureia. Aqui nas minhas plantas eu coloco sempre a ureia dessa forma assim, tipo de coroa. Quando elas estão assim, cara, o resultado é impressionante. Às vezes os comentários do pessoal reclamam, ah, vai queimar a planta. Não vai, tá fora do tronco. Aqui tem o que? Mais ou menos uns 30, 40 centímetros do tronco da planta. Não queima a planta e a planta fica aí desenvolvendo. Eu tenho aqui, ó, mangueira aqui, ó, bananeira, coqueiro. Olha o coqueiro já colocando, já botando fruto. Então eu utilizo, ó, tem aqui uma mangueira linda aqui, ó. Aqui, ó, quando eu jogo aqui a ureia aqui no... Olha o tanto de manguinha nova que vem saindo, gente. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Como ela faz, ó, ó, pronto, existe tudo de mangueira. . .